E hoje temos a avaliação de produto aqui na TV da casa, vamos falar da base Lumi Matte da Paiô. Com ela eu aprendi que nem sempre a primeira impressão é a que fica. Vamos lá ver? Vou contar um pouquinho da minha história com essa base. Eu comprei essa base durante uma viagem e eu tinha levado nessa viagem só uma outra base com acabamento matte e lá estava muito frio, foi na viagem a Bento Gonçalves. Lá estava bem friozinho e aquela base com acabamento matte acaba que estava ressecando muito a minha pele. Eu queria uma base mais hidratante. Eu já queria passar na Renner lá para comprar alguns batons da Bruna Tavares e foi lá na loja que eu vi alguns produtos de Paiô. E eu lembrei de ter lido alguma coisa sobre as bases dessa marca que estavam muito boas e tudo mais. E quando eu vi a proposta dessa aqui, a Lumi Matte, que é uma base com acabamento mais hidratante, mais luminoso, eu disse, é disso que eu preciso, vou levá-la para testar. A primeira vez que eu usei essa base eu amei e isso tem tudo a ver com o contexto, sabe? Eu usei durante uma viagem, eu passei muito rápido no rosto e tudo mais, o acabamento dela é muito bonito. Mas eu vou falar todos os detalhes dessa base, vocês vão entender direitinho o que eu achei sobre essa bonita. Vamos começar falando sobre a textura. Essa base tem uma textura líquida, olha, quando eu aplico o pump, viro a mão, ela já começa a escorrer e na hora de espalhar você vê que parece um cremezinho bem leve. E aí o problema em relação à textura dessa base é o seguinte, ela seca relativamente rápido e quando ela começa a secar ela parece que está virando uma cola na pele, sabe? E quando ela começa a secar e ficar com esse aspecto meio grudento, meio peguento, é impossível espalhar essa base na pele. Por que eu disse que gostei da base na primeira vez? Por causa do contexto. Porque eu passei durante uma viagem e durante uma viagem você não está lá fazendo a maquiagem com toda a calma do mundo, né? Ela está apressada. Então quando eu passei essa base pela primeira vez no rosto, eu passei com muita pressa. Eu passei pouco produto usando um pincel kabuki e espalhando mesmo pelo rosto. Desse jeito eu consegui ter um acabamento muito bonito. Mas depois me maquiando com calma e tentando prestar mais atenção na base, já deu tudo errado. Teve uma vez que eu fui aplicar, como eu venho aplicando base, ultimamente que eu uso um pincel língua de gato, espalho a base pelo rosto e depois venho com uma esponjinha para assentar a base na pele. Desse jeito essa base simplesmente não funciona, porque enquanto você está espalhando a base com o pincel língua de gato, ela já está secando no rosto. E quando eu venho assentar com a esponjinha, ela simplesmente sai na esponja. Ela já vira uma cola e começa a sair na esponja. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa base? A aplicação desse jeito não funcionou mesmo. E eu tentei de outras formas aplicar e não conseguia de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como foi que eu gostei dessa base? Ficava tentando lembrar como foi que eu apliquei, com qual pincel que eu apliquei, para repetir aqui e conseguir aquele efeito que eu achei lindo da primeira vez que eu usei. E eu lembrei do contexto que tinha passado com muita pressa, que não tinha muito tempo para me maquiar, e que lembrava de ter levado o pincel kabuki e passado com muita pressa. E eu tentei fazer assim e assim eu consegui o acabamento dela, que fica lindo. Mas assim, essa base só funcionou comigo aplicando dessa maneira. A textura dela, para mim, é uó. Porém, passada essa etapa da textura, entendendo como a base funciona e pegando a manha de passar a base, a cobertura dessa base é simplesmente linda. É ela que eu estou usando hoje e ela deixa a pele com essa cara de rica, sabe? Assim, ela não tem uma cobertura alta, ela não promete uma cobertura alta, ela promete uma cobertura leve, mas ela uniformiza bem o tom da pele e ela deixa uma leve radiância, sabe? Um glow muito bonito na pele. E aqui, claro, eu já estou com a maquiagem finalizada, tem outras coisas que influenciam nesse resultado final, né, da pele. Mas eu vou mostrar a aplicação dessa base, que eu gravei em outra oportunidade aqui, para mostrar para vocês como ela fica bonita. Só ela na pele, passada da maneira correta, como ela fica linda na pele. Vou mostrar, vou mostrar. Então vamos lá aplicar essa base. Vou aplicar só de um lado, para a gente comparar um lado com base e outro sem. Tá gelada. E aí, é nesse momento que ela começa a ficar esquisita, porque... Assim que ela começa a secar um pouquinho, ela já começa a ficar muito grudenta. E eu não consigo espalhar mais. Então tem que ser aquela coisa assim, bateu, arrastou, espalhou rápido, porque depois, quando ela começa a secar, ela começa a ficar grudenta e fica horrível de espalhar a pele. Pronto, secou esse lado, então vamos comparar. Olha, dá para ver pela região das olheiras como a base cobre. Ela tem uma cobertura leve, eu enxergo a olheira aqui, mas está bem melhor do que desse lado, né? A pele está bem mais uniforme. Ela tem esse acabamento com bastante radiância. A base chama Lumi Matte, é um matte luminoso. Ela é bem luminosa mesmo, reflete luz. Fica muito, muito natural na pele. Depois que ela seca... Ela não transfere nada. Nada, nada. E a sensação de grudinho que ela deixa enquanto está secando, some. Mas que ela tem essa sensação, tem. Tá vendo que aqui ela está mais para amarelado, está mais parecido com o meu tom de pele, mas depois que ela seca, ela é vermelha. Tá vendo? E tem que ser assim. Passou, espalhou mesmo, ou ela vai começar a secar e virar uma colinha e não dá mais para espalhar. Olha, vou mostrar o que eu estou falando sobre a colinha. Agora ela não está seca, né? Acabei de aplicar. E aí, ó, ela gruda, tá vendo? Transfere bem pouquinho, mas ela fica bem, ó, grudenta. Mas aí, depois que seca, ela seca. Essa base me promete uma cobertura de leve para média. E é isso que ela entrega. Eu acho que ela entrega muito bem. A cobertura dela fica bem bonita na pele, dá uma uniformizada bonita na pele quando você aplica da maneira que ela funciona. Porque ela só funciona de um jeito, né? Mas tudo bem. Então, deixa a pele bem bonita, bem uniformizada. Claro que você vai precisar de corretivo para a costa de olheira, se você tem muita olheira, se você tem muita mancha, porque a cobertura dela é leve. E agora eu estou confusa para dar nota nesse item, porque, assim, o acabamento dela fica muito bonito desde que você consiga aplicar da maneira que ela funciona, que é uma maneira muito específica, sabe? Então, que nota que eu dou para esse acabamento, minha gente? Não sei, gente. Não sei classificar. Bom, eu vou ser aquela pessoa muito legal porque eu quero gostar das coisas. Eu vou dizer que o acabamento dela é massa demais, desde que você passe ileso pela etapa da aplicação. Vamos falar de fixação. Gente, essa base dura muito na minha pele. É claro que eu conheci essa base já agora no inverno, num clima mais frio, então eu não sei como ela se comporta em temperaturas mais altas. Mas ela dura, intacta, o dia inteiro na minha pele. Só que tem um porenzinho. Ela é nada resistente à água. Vou mostrar para vocês. Então, minha gente, vamos lá ver se ela é resistente à água. Eu vou dizer que isso é uma péssima ideia. Aqui está um frio. Eu estava molhando esse rostinho, mas vamos lá, né? Vamos lá. Ó. São pingos de água cruéis. Cruéis, cruéis. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu estou achando que ela vai derreter toda. Já vejo a base totalmente diferente. No rosto, vou aproximar para vocês verem. Ó. Tá vendo que ela está com cara de que vai derreter na água? Vamos dar mais uns splashes. Também esse já, se não arrancar a base do rosto, pelo amor de Deus. Uh! Ela não é nada resistente à água. Sai inteira do ar. Sai mesmo. É, gente, ela não é nada, nada, nada resistente à água. Tá vendo aqui como tá? Ó. Ó. Ela sai total com água. Ou seja, ela dura muito bem. Desde que você não sue, desde que você não chore, desde que você não tome uma leve garoa na rua, né? Não pode chover se você usar essa base, porque senão você vai voltar pra casa toda derretida. Então, nesse item, eu vou dizer que ela é o ó. Olha, gente, eu reapliquei a base pra terminar o vídeo com vocês. E veja, eu vacilei um pouquinho na hora de espalhar. Tá vendo como ficou a textura dela no meu nariz? Ela secou antes de eu terminar de espalhar. E aí fica assim, essa textura, parecendo que tem um... Sei lá, ela vira uma cola mesmo e fica difícil de espalhar. Tá vendo? Ó. Quando você demora, vacilou um pouquinho pra espalhar, ela começa a secar, ela não espalha mais. Fica com essa textura aí, se eu vi. Vamos, então, falar da embalagem. A embalagem dela é de vidro e tem um pump. Eu achei o seguinte, a embalagem de vidro é bem chiquezinha, digamos assim, mas não combina com esse pump branco com a tampa de plástico? E o pump dela é simplesmente incontrolável. O que sai no pump é o que você tem que usar, porque não tem jeito de dar um pump mais fraquinho pra sair um pouco menos de produto. A embalagem, eu diria que ela é boazinha. Irmã de ruim. Ela não é uma base perfumada, ela tem cheiro de creme mesmo, de, ah, não sei, de um creme neutro, sabe? Ela tem um cheirinho assim. Então, gente, pra cheiro, eu vou dizer que ela é boazinha. Irmã de ruim. Porque ela realmente tem um cheiro de um creme neutro. Tipo, parece um cheiro de pomada, sabe? Não é um cheiro de cosmético. É estranho. Eu diria que é bonzinho o cheiro. Sobre adaptação de cor. A cor que mais se aproximou do meu tom de pele foi essa aqui, que é a 09 Canelle. E ela ficou assim, eu diria que 89% adaptada ao meu tom de pele. Logo que eu passo, eu acho que vai dar tudo certo, que talvez fique um pouco mais clara. Mas ela, quando seca, oxida bem. E ela fecha pra um tom um pouco mais rosado, acinzentado. Eu diria isso. E aí, ela já muda um pouquinho no meu tom de pele. Mas, mesmo assim, dá pra adaptar normal. Com a maquiagem finalizada, ela fica bem adaptada no meu tom de pele. Pra adaptação de cor, eu diria que ela é boa da gota. Então, vamos para o último item, que é cumpre o que promete. Gente, essa base, ela promete ter uma cobertura leve. Ela cumpre. Ela promete um acabamento acetinado, próximo do natural. Ela cumpre. Enfim, o problema dela é o seguinte. Tem que ter um jeito muito específico de aplicar. Porque, senão, a base vira uma cola e simplesmente não vai funcionar na sua pele. E o outro problema é, ela é nada resistente à água. Qualquer gotinha de água vai fazer a base escorrer pelo seu rosto. Apesar de todos os defeitos dela, ela fica muito bonita na pele. Mas, do que adianta ficar linda na pele se só fica linda de um jeito muito específico e se qualquer borrifinho de água vai acabar com sua maquiagem? Fica bem complicado. Mas, eu queria muito que essa base fosse perfeita. Porque o acabamento dela, assim, eu tenho poucas bases aqui que tem um acabamento tão bonito como essa base, que deixa a minha pele tão bonita como essa base deixa. Fica tão bonita em fotos como essa base fica. Queria muito que tivesse. Sério mesmo. Porque, pena que ela tem esses defeitos que são defeitos bem grandões. Mas, que fica bonita na pele e fica. Tanto que, não sei se vai dar pra enxergar. Mas, ela aqui já está na metade. Com todas essas problemáticas. É uma base que eu usei bastante. E, analisados todos os critérios, pra você ver como eu sou uma pessoa bem, bem legal. Bem joinha. Essa base ainda acabou a avaliação com nota 5,3 e levou o selo Bonzinho. Bonzinho, que é irmão de Rui, né? Pra quem ainda não conhece a avaliação da Casa de Paetê, nós temos aqui quatro selos para conferir aos produtos avaliados. O primeiro é o selo O, para produtos que não funcionaram de jeito nenhum. O segundo é o selo Bonzinho, que é aquele produto que é irmão de Rui, que tem uma coisinha que salva, mas, no final das contas, ele é ruim mesmo. Temos também o selo Bom da Gota, que é aquele produto que pode melhorar um detalhe pra ser perfeito. E o selo Máximo, que é o selo Massa Demais, que é aquele produto sem o qual eu não vivo mais. Os produtos recebem notas de 0 a 10 em cada item. Essas notas são somadas e a sua média corresponde à nota final do produto. Ops. Caiu. Bom, gente, espero muito que tenha dado pra entender direitinho como funciona essa base, que tenha dado pra entender todos os detalhes desse produto. Se ficou alguma dúvida sobre a base, deixa aqui nos comentários que eu respondo rapidinho pra vocês. Se você já usou essa base e tem uma opinião diferente, deixe também aqui nos comentários, porque, afinal de contas, um produto de maquiagem depende muito do nosso tipo de pele, das nossas expectativas, do que a gente busca num produto. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui que isso pode ajudar quem tá pensando em comprar essa base e a formar a sua opinião. Então, deixa aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. E se inscreva aqui, se ainda não é inscrito, toque esse sininho pra receber as notificações de vídeo novo, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos por aqui, tá bem? Super beijo e até a próxima. Tchau!